Vocês podem dizer assim, não meu pai, eu não vou, como ele falo mesmo, eu não sou que eu aceitar, eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho como fazer isso, mas Deus falou para ele, ei meu Zé, faça apenas aquilo que eu te mando, faça apenas aquilo que eu tenho que te ordenar, não faça mais nada, faça só aquilo que eu te ordenei, o que foi que Deus falou para ele? Vai até Faraó, fala para Faraó, dizendo para Faraó, o Senhor apareceu ali e disse que é para esse irmão sair, diz que é para esse irmão sair dessa situação, Faraó disse o que? Não, não vou sair daqui, sabe porquê? Porque eu sou um império, eu sou um gigante, eu sou o Deus aqui, ei, aí ele pode dizer, está falando assim, mas como é o amor do Deus que ele viu a você? Porque era que ele não conseguiu pode observar que o Egito tinha roda de um de Deus, tinha deuses que eles consideravam que era o Deus da agricultura, que era o Deus dos vivos, tinha um Deus que era considerado o Deus do sol, o Deus da lula, tinha um Deus que era considerado aquele Deus que multiplicava as bênçãos em diante dele, mas na verdade, quando Deus chega aqui, ele não tinha esse cenário cheio de Deus, ele chega um nome que não tinha um definitivo concreto para nós dizer que é esse, porquê? Quando Deus chega para Moisés, dia de passados, dia de situação, Moisés era um estadinho, ele foi na hora, ele disse assim, ei, eu vou falar um nome do Deus que me enviou até aqui, ele sabe, ele chega para Moisés e pergunta, foi a arte? Foi a cena? Como foi o Deus? Foi lá, ele disse, eu sou o que sou. A abogada passou, em meio da abogada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus daquele como ele estava confundindo, ali estava mais do que farol, e aqueles deuses que estavam ali, deixa eu te dizer, porquê? Aquele como ele estava dizendo assim, ó, esses deuses daqui tem nome, porque cada um de todas as pessoas colocaram nome sobre eles, farol, você tem nome, porque teu pai, teu mãe, colocou nome sobre você, esses deuses aí, considerando divindade, porque foram colocados pelo nome, mas o Deus que apareceu, é o Deus que é todo poderoso, ele não tem um nome definitivo, só porquê? Porque ele não pode colocar o nome dele, porque ele é todo poderoso, ele é, ele é, ele é, ele é, levantar o arraão, você é o que ele quer, chama pra cantar, o mundo natural, porque ele nasce, ele quer ser o pai, o nome da mãe, o nome do pai, porquê? Porque ele está de parte de uma autoridade, porque ele está apetecendo a família, aí Deus fala pra vocês, o mundo em mim é nascido de vocês, eu preciso que alguém de colocar o meu nome, mas agora eu vou manifestar a narra da minha glória, porque eu quero me manifestar, eu me manifesto, eu me manifesto, eu me manifesto, eu me manifesto do jeito que eu quero, porque eu sou, eu sou, eu sou, pois se eu quiser ser o fogo, eu vou ser fogo, a alma sou em detalhe, se eu quiser ser a água, não será água, se eu quiser ser um bom, eu vou ser hoje, se eu quiser ser a vida, eu também sou a vida, eu também sou a vida, eu vou deixar de dizer uma coisa, o meu sonho é o poderoso que desceu naquele lugar, vou me fazer entender aqueles outros tempos, vou ser vergonhado, vou ser vergonhado, não é o nome que definiu aquela situação, mas é a manifestação da glória, que é salvo de ti, Deus vai te usar uma coisa, Deus vai te usar, quem sabe alguém não vai ouvir falar teu nome, mas a manifestação que deu lá tua vida, vai fazer a diferença, como você chegar lá, Deus vai te usar, pois força demônios, pois força extremidade, Deus vai te usar, sabe por quê? Porque a manifestação dele é que conta, a presença dele é que conta, o povo está ser realizado, o povo está afundido, o povo está sofrido, mas quando Deus levanta o mar no meio, Ele vai dizer, sai daí, porque agora importa adorar, o Deus que se revelou no deserto, você não chega em mim, você não chega em mim, Deus vai te usar, 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 Deus